bom dia pessoal olha no vídeo de hoje eu vou usar essas duas latas aqui ó de tinta de 18 litros eu pintei elas com spray preto né eu vou plantar aqui numa eu vou colocar pitaia na outra eu vou colocar citronela vou plantar citronela né então eu tenho meu sermentinho minha tesoura né isso aqui pessoal ó é tudo máscara descartável que eu uso aqui no meu no meu trabalho tá lavei todas elas com candida tá bom eu vou tirar o elastiquinho aqui ó eu aproveitar para fazer o fundo ali da o fundo aqui da drenagem tá mas lembrando tá as máscaras foram todas e lavadas com água sanitária tá bom para desinfectar né qualquer coisa tá certo tá sequinho tá tudo certinho tá e aqui o pedrisco que eu vou usar para fazer a drenagem tá bom então vou começar aqui daqui a pouquinho eu volto até já bom pessoal estamos de volta aqui ó como eu havia dito né vou cortar o elastiquinho aqui da da máscara tá tá bem ó ó e isso aqui a máscara né é como eu havia dito ela foi lavada com água sanitária né com candida com pra higienizar ela tá isso aqui vai ficar de fundo né na lata onde vai fazer o dreno nos furos da lata ali né já já vou mostrar os furos na lata ali tá bom então eu vou cortar todas as máscaras que eu tenho eu já volto tá até já bom pessoal estamos de volta aqui ó né agora eu tô tô com a lata aqui ó né de 18 litros não sei se dá pra ver ali ó tá vendo os dois furos né que é o que eu vou pôr agora que a as coisinhas aqui ó as máscaras tá vendo ó a gente vai pôr aqui assim ó no fundo é pra tampar os buraquinhos ali ó tá aqui ó pessoal desculpa eu tô com uma mão só filho eu tô com uma mão só aqui e tá meio desajeitado pra mim tá ó ó pera aí o meu pronto e aí ó então vou pôr duas mascaras em cada lugar aqui, quatro mascaras em cada furo só pra drenar bem aqui, uma boa drenagem, isso aqui na verdade só pra terra quando você for regar pra terra não vazar pra fora e depois pessoal o seguinte eu vou colocar a pedrinha aqui da drenagem agora vou colocar o pedrisco vou colocar o pedrisco aqui, coloquei o pedrisco, vou dar uma espalhadinha bem aqui tá certo? e agora por cima daqui do pedrisco vou colocar mais uma camadinha de mais uma camadinha de máscara tá bom? as máscaras tem aquela parte pra encaixar no nariz aqui fica meio difícil, mas vamos lá aqui ó opa né pessoal tá vendo? coisa simples né? vamos reciclar aí pra não ficar sujando muito a natureza meu deus do céu tá difícil trabalhar com uma mão só a máscara fica meio dobrada por causa da costura dela aqui ó pronto tá? a gente põe mais um aqui ó pra ficar bem tá bom pessoal? então coloquei a máscara embaixo o pedrisco uma camadinha de máscara agora vou pôr a terra aqui em cima tá bom? vou pegar a terra ali e já volto até já bom pessoal, estamos de volta aqui então ó naquela lata né? que eu havia pintado de preto tá? então ó eu coloquei a camadinha de máscara né? lembrando tá? que as máscaras elas foram lavadas com água sanitária tá? bem higienizada tá? pra não ter problema tá bom? antes que alguém pergunte aí ou fale alguma coisa nos comentários tá? foram sanitizadas devidamente bom enfim eu coloquei uma máscara uma camadinha de máscara embaixo né? pra tampar os furinhos o pedrisco e coloquei essa outra camadinha de máscara aí tá bom? aí que que eu fiz pessoal? eu vou plantar a pitaia nesse nessa lata aí né? então eu fiz esse suporte aqui ó tá? ali vai ser a base que vai entrar na lata né? e aqui onde vai ser a cabeça que vai ficar as pitaias vão subir por aí tá ok pessoal? e acho que até preguei errado aqui pra preguei errado aqui era pra pregar em outra posição mas tudo bem vai ficar assim mesmo agora é é então essa parte aqui ó ela vai ser encaixada aqui na 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 aqui dentro da lata né ó tá? aí ó ela vai ficar assim ela vai ficar assim tá? e as pitaias vão subir aí né? aí ó ela vai ficar assim né? e as pitaias vão subir aí pela lata né? assim ou assim não sei vamos ver que posição que a gente vai achar melhor aqui tá bom? então já volto aí pessoal até já bom pessoal tomo de volta aqui ó acabei de encher o vaso com a terra né? coloquei o negócio aqui pra deu uma firmada nele aqui agora ó tá? e a muda que eu vou tirar da pitaia pra plantar aqui ó são essas que estão subindo pelas paredes aqui literalmente né? elas já estão bem 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 coisa ó eu vou tirar essas duas aqui ó uma dessa e outra dessa daqui ó uma dessa e a outra daquela ali tá? quer dizer eu vou cortar bem aqui assim ó bem aqui na pontinha né? aqui ó né? pra cortar vou tirar pra tirar a muda vou cortar daí tá? então eu vou cortar a muda ali pessoal e daqui a pouco eu volto aí até já vamos lá bom pessoal tamo de volta aqui ó então essas aqui são as duas mudas que eu tirei tá? tá um pouquinho de sol aqui nem sei se tá dando pra ver direito mas enfim tá aqui ó aí deixa eu mostrar aqui a ponta tá vendo ó a ponta fiz um cortinho deixei só o miolo exposto e fiz um cortinho meio na diagonal aqui tá? nas duas ó tá bom? aí que acontece esse aqui agora a gente vai pegar deixa eu virar ela assim aqui ó ó aí eu vou plantar ela aqui assim ó tá? tá vendo ó ela bem grudadinha aqui no no sarrafo aqui e vou prender ela tá bom pessoal? só vou dar uma amarradinha aqui e vou por as duas uma de cada lado aqui e já volto aí tá? ó tá bom? já volto já bom pessoal então é isso aí ó tá? plantadinho né ó tá? é essa sujeira que vocês estão vendo branco aqui ó é por causa da tinta da parede que ela ficou grudada ali tá? não é nada não daqui uns dias ela sai é senão eu corto ela tá? mas aí ó tá? ficou amarradinha né? tá? aí ó aqui ó ficou bem amarradinha tá? aí ó né? as duas pitaias tá? bem amarradinha uma tá um pouco menor outra tá um pouquinho maior mas tá bom beleza pessoal? então esse aqui ó foi o vídeo de hoje aí ó tá? tá? as duas pitaias aí né ó tá? plantada no vaso daqui uns dias ela sobe por aqui por cima ela vai sair pra cá pra formar a copa né? e se Deus quiser frutificar tá bom pessoal? um bom dia a todos ó deixa eu dar um recadinho aqui é e aproveitar pra ir já mostrando as outras coisas da minha horta aqui tá? é se inscrevam no meu canal tá bom? se gostou do vídeo aí deixa um like tá? e muito obrigado e até o próximo vídeo um abraço